Eita misericórdia, essa esmaltação é pra quem ama azul. E vamos lá, comecei passando a base casco de tartaruga, passei uma camada dessa base, toda maravilhosa, toda bonitinha, e depois eu já vim com o esmalte azul. O nome desse esmalte é Aqua, ele é um esmalte da Cora. Na verdade, todos esses esmaltes que eu usei aqui, eles são da Cora. Comecei passando uma camada desse esmalte em todas as unhas, passo camada generosa mesmo, viu gente? Não tenho medo de passar esmalte não. Venho com o palitinho limpando, 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 limpa, limpa, limpa. Passa a segunda camada do esmalte, olha que azul lindo, babadeiro, minha filha, olha isso aí. E aí, caso você queira, você já pode parar aí, mas eu peguei esse cintilante chamado Iris Blue, olha que nome lindo, menina, e passei por cima da unha, e olha como ficou um arraso arrasante. Olha pra isso aí. E aí, você já sabe, o cintilante é opcional, entendeu? Mas eu gosto mesmo de muito esmalte, eu gosto de passar cintilante por cima. Olha com o cintilante, como fica lindo. E agora, a outra unha sem o cintilante, que também fica linda, tá vendo? Mas aí, você faz da forma que você achar melhor, entendeu? Por cima, o top coat, pra ficar mesmo aquele acabamento espetacular. Olha esse espetáculo, minha filha, olha isso aí, como ficou um arraso. Isso aí é uma esmaltação, pra quem gosta de azuis, do céu, do mar, que tem a ver com a natureza, que todos nós amamos a natureza, entendeu? Olha que esmaltação babado, confusão e gritaria. Vocês gostaram? Eu gostei, viu, Fia?